E nós vamos falar agora da pesquisa eleitoral que saiu aqui, a pesquisa Atlântica, que foi divulgada hoje, dia 21 de agosto, e que deu uma subida grande do Marçal, tá? Continua o Boulos em primeiro lugar, aliás, quer dizer, também inverteu aqui, né? Porque estava o Nunes em primeiro lugar. Ficou o Boulos em primeiro lugar, o Nunes... Faz sentido, né? Muitos votos do Nunes são do Bolsonaro e, aparentemente, ele está ainda na frente aí, então vamos ver. E segundo, o Marçal em terceiro, com uma grande subida do Marçal, era meio que esperado, né? O da Atena caiu bastante, também esperado, ou seja, essa pesquisa reflete bem o que a gente viu nos debates. Os debates fizeram diferença no final das contas, é aquilo que eu falo pra vocês. Se o Marçal é um bom candidato, vai ser um bom prefeito, não vai ser um bom prefeito, eu não sei. Eu tenho minhas desconfianças, eu acho que ele não tem capacidade pra isso. Mas o fato é que ele foi muito bem nos debates, não tem como negar. Ele atingiu o coração do pessoal ali certinho, né? Vamos entender como é que ficou a pesquisa aqui e quais são as perspectivas a partir daqui. Essa notícia foi sugerida por Dr. Acabou, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, saiu a tão aguardada primeira pesquisa pós-debates, né? Já teve vários debates aí, teve o debate primeiro da Band, depois teve o debate do Estadão, depois o debate da Folha. Já foram vários debates aí e em todos eles a gente viu esse mesmo padrão, né? O Pablo Marçal, goste você dele ou não, ele foi muito bem nos debates. Ele fez gestos, fez brincadeiras, exorcizou o Boulos com a carteira de trabalho, né? No final das contas, acabou tendo uma performance muito boa. Isso é inegável. E aí o resultado está finalmente refletido aqui nessa pesquisa. Uma pesquisa da Atlas Intel que foi divulgada hoje e os números são os seguintes. Olha só, o Boulos caiu, ele tinha 28%, tinha 32% na última pesquisa, caiu para 28%. Uau! Então assim, o Boulos também perdeu eleitores, velho! O Ricardo Nunes caiu também, ele caiu de 24% para 21%. Então é importante notar, nessa pesquisa da Atlas Intel, o Boulos já estava na frente em relação ao Nunes. Então não alterou os dois primeiros lugares, não. Porque tem outras pesquisas que mostravam o Nunes na frente do Boulos, por isso eu me confundi. Mas na pesquisa da Atlas Intel, tanto o Boulos quanto o Ricardo Nunes caíram de participação. O Pablo Marçal subiu muito, subiu de 11% para 16%. A Tabata Amaral também subiu, mas subiu só um pouquinho, tinha 11%, também subiu para 12%. O Datena ficou no mesmo lugar. É curioso que nas outras pesquisas o Datena estava melhor, né? Mas aqui ficou a mesma coisa. A Marina Helena também subiu. Enfim, os outros candidatos aqui são muito pequenos, né? Então você pode ver aqui o comparativo. O Boulos vem só perdendo espaço. O Nunes chegou a ganhar, mas depois caiu um pouquinho. Continua ali com 21%. O Marçal cresceu bem aqui para o terceiro lugar. Se isolou da Tabata Amaral, né? E ficou ali com 16%. Então isso mostra realmente uma melhora do Marçal. Era o esperado realmente, tanto dos debates, quanto do que você vê na rede social. Porque é lógico, por mais que eu saiba que você não pode tirar conclusões só do seu círculo de amigos. O seu círculo de amigos na rede social, ele está na mesma bolha que a sua. Então não quer dizer que isso seja um movimento muito grande no final das contas. Mas a sensação que a gente tem é que realmente muita gente falando do Marçal. Não necessariamente falando bem, mas falando do Marçal o tempo todo. Então era esperado realmente... Ele é clássico, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele foi o grande ganhador. Você pode ver aqui, todo mundo caiu um pouquinho ou então subiu muito pouca coisa ou ficou no mesmo, como o caso do Datena. O único que subiu significativamente foi o Pablo Marçal. Por hora, não mudou nada, tá? Presta atenção. Essa eleição aqui continua exatamente o que já tinha antes, que é o quê? Os dois primeiros vão para o segundo turno, vai ser o Boulos e o Nunes. E daí, entre o Boulos e o Nunes, todo mundo vai para o Nunes, não tem jeito. Quem está votando hoje no Marçal, certamente não vai votar no Boulos. Então, no final das contas, a tendência é o Boulos talvez somar o pessoal da Tabata. Datena vai dividir. Marina Helena deve ir para o Nunes também. Nem Pablo Marçal deve ir para o Nunes também. Então, no final das contas, neste momento atual, não mudou nada. Continua dando os primeiros lugares o Boulos e o Nunes, indo para o segundo turno. E no segundo turno, o Nunes ganhando. Mudança zero até aqui. Mas é lógico, a tendência de crescimento do Ricardo Nunes é que você deve prestar atenção. Ele agora está em terceiro. Não, não. Ele queria dizer do Pablo Marçal. O crescimento do Pablo Marçal. O Ricardo Nunes está caindo. Ter um lugar descolado do resto da turma. Como é que vai ser isso? Vai continuar crescendo ou vai parar por aí? Se parar por aí, não mudou nada. Mas existe o risco de continuar crescendo. Os próximos debates, o pessoal não está participando mais dos debates com ele, o que certamente torna o debate uma oportunidade menor para o Marçal. O Marçal, sem dúvida alguma, está se destacando muito exatamente nesses debates. Sem os debates, ele pode ficar meio sem sentido aqui. Mas, de qualquer forma, vamos ver como é que vai ser esse crescimento do Marçal nos próximos dias. Isso é o que tem que se observar. Por enquanto, não mudou nada. Continua Boulos e Nunes e o Nunes ganhando no segundo turno. Então, por enquanto, não mudou nada. Mas vamos ver o que segue disso daqui. Um ponto que o pessoal está colocando aqui na Folha de São Paulo é que o Marçal testa a hegemonia de Bolsonaro na direita. Por quê? Porque, segundo estão dizendo, uma boa parte do apoio ao Marçal é de bolsonaristas. Mesmo Bolsonaro deixando claro que o candidato dele é o Nunes e coisa e tal. Bom, isso daí não é uma surpresa para mim. Como eu disse para vocês, a força que o Bolsonaro tem é muito a força da base dele, das ideias dele, dos ideais dele. Então, as pessoas apoiam o Bolsonaro ideologicamente, não porque Bolsonaro manda alguém apoiar ele. A esquerda adora confundir isso, fica achando que Bolsonaro é dono de curral. Não é. Quem tem curral é a esquerda, não é o MBL. O MBL tem o curralzinho dele ali. Mas, tirando esse pessoal, Bolsonaro não tem curral. Bolsonaro, as pessoas votam no Bolsonaro porque identificam com a ideia dele. E, no momento, mesmo o Bolsonaro falando, não, olha só, eu quero que votem no Nunes, existe um incentivo para o pessoal apoiar o Nunes. Por exemplo, eu estou apoiando o Nunes por esse motivo. Porque a verdade é que, para mim, não interessa muito o prefeito de São Paulo. Então, não é uma coisa que vai... Eu não acho que nenhum desses aqui ganhando vai fazer uma diferença enorme no final das contas. Todos são igualmente ruins. A vantagem do Nunes é justamente que ele deve ter feito arranjos políticos para apoiar Bolsonaro em 2026. Então, lá em 2026, ele vai fazer a diferença, vai estar ajudando o Bolsonaro lá. E, para mim, é isso que importa no final das contas. Da mesma forma, apoia o Ramagem no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo. Acho que o Ramagem vai fazer uma grande prefeitura, vai ser um excelente prefeito. Eu acho que vai ser melhor que o Eduardo Paes. O Eduardo Paes é uma força. Ah, sem dúvida, né, meu querido? O Ramagem tende a ser melhor que o Eduardo Paes. Está brincando. Mas, no final das contas, o principal motivo de eu estar apoiando o Ramagem é justamente porque eu espero que o Ramagem vai apoiar Bolsonaro em 2026. Então, vai ter este ganho mais adiante. Então, tem esse efeito. Mas, não tenha dúvida, muita gente vê o Marçal como alguém que tem os mesmos ideais que o Bolsonaro. Então, por que não apoiar o Marçal e ignorar o Nunes? Agora, a Folha de São Paulo vai além. Ela diz aqui que apoio do bolsonarismo ao Marçal testa a hegemonia de Bolsonaro na direita. Então, a teoria que eles estão colocando aqui é que talvez o Marçal possa ser o novo Bolsonaro. Eu discordo dessa teoria, tá, por vários motivos. Primeiro que o Marçal não foi testado ainda, né, vamos ver. O pessoal meio que subestima o Bolsonaro, embora ele seja um outsider na política, ele é um cara que tem vivência na política. Ele está na Câmara dos Deputados já há muito tempo. Ele conhece a política. Não foi por outro motivo que ele conseguiu sobreviver os quatro anos do governo dele. Não foi fácil, meu amigo. O Bolsonaro foi atacado o tempo todo. Outra pessoa ali que não tivesse tanta experiência ia acabar igual o Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Ia acabar sendo rifado pela Assembleia Legislativa, né, no caso do Bolsonaro, pela Câmara dos Deputados. Então, assim, o Bolsonaro tem uma capacidade política muito grande que o Marçal não tem. O Marçal pode ter as melhores intenções do mundo, pode ter ideias bacanas. Aliás, isso é um outro problema. Eu não sei se as ideias do Marçal são tão de direita assim. Ele tem alguma coisa assim, anti-establishment, mas é meio soça, né, negócio de ocupar prédio no centro da cidade, não gostar do Bitcoin, não sei o que lá. Eu não senti essa firmeza toda nas ideias do Marçal, não. O legal dele é a presença de palco. A presença de palco, não tenha dúvida, né. Então, eu acho pouco provável isso do Marçal ameaçar a hegemonia de Bolsonaro na direita. Não acho isso algo realista, né. É mais um sonho do pessoal da esquerda. Mas não creio que tenha futuro isso daqui, não, né. Enfim, e tem aqui também algumas outras coisas que podem vir a gerar problema pro Marçal mais adiante, né. Ele tem aí algumas coisas questionáveis, né, do coach dele, de ser coach e coisa e tal. Tem o caso lá do suposto golpe que ele participou, que ele tava na quadrilha, né. Eu já falei sobre isso também. Acho que é tudo besteira, acho que é perseguição e coisa e tal, mas não tenha dúvida que vão usar isso contra ele. Você pode ter certeza, né. Então, vamos ver se realmente o Marçal vai descolar e vai conseguir ameaçar os candidatos principais aqui em São Paulo, se vai mudar alguma coisa. Por enquanto não mudou nada, mas o Marçal tá crescendo. É isso, Tropa. Então, tá na descrição pra se importar, inserir no like e até a próxima. Tchau, tchau.